Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada às Sras. e aos Srs. Deputados. Relativamente às questões que foram colocadas, aquilo que o Ministério da Saúde e esta equipa governamental pode assegurar-lhes é que vai continuar a trabalhar, no tempo que tem à sua disposição, para avaliar a reclassificação do Centro Hospitalar de Setúbal. A classificação de uma unidade hospitalar ou a sua eventual reclassificação depende de um conjunto de critérios técnicos que se prendem com o volume de negócios, com a atividade assistencial, com a população servida, com a sua própria diferenciação. Portanto, não é uma questão estritamente de decisão política, é uma questão de avaliação de critérios. E essa avaliação de critérios tem em conta aquilo que é a classificação das próprias restantes instituições do Serviço Nacional de Saúde. A Administração Central do Sistema de Saúde tem estado a fazer um trabalho relevante de análise daquilo que é a agrupação, o agrupamento dos vários hospitais, em termos de níveis e de homogeneidade da sua resposta à classificação dos hospitais e a analisar indicadores e avaliar com o apoio de peritos e técnicos exteriores a atual classificação dos hospitais. Mas, independentemente do resultado desse trabalho, aquilo que já assumimos com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal e com a CCS e com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo, foi que procuraríamos imprimir prioridade a este trabalho relativamente ao Centro Hospitalar de Setúbal e fazer as correções de classificação que fossem tecnicamente adequadas e possíveis. Penso que foi este ambiente de trabalho em conjunto que motivou a Direção Clínica a disponibilizar-se para continuar a acompanhar o trabalho do Conselho de Administração até ao termo do seu mandato e a acreditar que é possível continuar a resolver os problemas do Centro Hospitalar de Setúbal fazendo parte da solução. Relativamente ao tema do envolvimento de outras estruturas, designadamente as estruturas sindicais, naturalmente que o Governo tem a sua, cada Ministério tem a sua própria orgânica e as suas delegações de competências e nesta legislatura os temas associados aos investimentos têm sido acompanhados pelo Sr. Secretário de Estado e os temas associados aos recursos humanos e à saúde pública e outros pelo Sr. Secretário de Estado do Junto e da Saúde. É uma divisão do trabalho que não invalida, que nós não articulemos entre nós aquilo que se vai passando em cada um dos setores e que não estejamos totalmente conhecedores daquilo que são as soluções que vão sendo desenhadas em cada âmbito. E é por isso que, designadamente, reunimos com as estruturas sindicais, no passado, no final, também com a presença do Gabinete da Ministra da Saúde e da Ministra da Saúde, no passado dia 29 de outubro, no sentido de poder discutir matérias relacionadas com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e a sua regulamentação que envolvem opções políticas e a sua discussão com as estruturas sindicais. Parece-me que isso também responde àquilo que é a nossa posição relativamente a esses temas. relativamente aos temas da exclusividade e das vagas por ocupar. Sim, essa questão das vagas por ocupar e da atratividade do Serviço Nacional de Saúde é a grande questão que temos em cima da mesa. O Serviço Nacional de Saúde é o formador, por excelência, dos recursos humanos da saúde em Portugal, dos profissionais de saúde, designadamente dos profissionais de saúde médicos, cuja formação envolve 5 a 6 anos de formação e nem sempre consegue reter esses profissionais de saúde que fazem outras opções. É também por essa razão que um dos aspectos que se coloca no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e que se colocava também no programa do Governo é a questão da discussão dos pactos de permanência. É por essa questão que voltámos ao tema da dedicação plena, como está referido na Lei de Bases da Saúde, não está exclusividade, está dedicação plena, com um entendimento daquilo que é o trabalho dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde, que é um entendimento que envolve naturalmente, sobretudo, aquilo que é a melhoria da resposta assistencial, mais do que outros aspectos, que também consideramos importantes, mas como sejam a impossibilidade ou a limitação ao trabalho noutros setores. Entendemos que isso é relevante, com contornos que têm de ser negociados com os sindicatos e que, portanto, não poderiam passar por uma opção unilateral. Tema das vagas procura ocupar. Eu não quero estar sempre a olhar pelo espalho retrovisor, mas penso que vale a pena sublinhar uma vez mais que o regime de incentivos datado de 2015 foi revisto duas vezes por este Governo, não só ampliando, como também redefinindo em termos da forma como ele se distribui, em termos de incentivos financeiros ao longo dos anos, e reforçando esses incentivos financeiros. E, portanto, é bem visível o esforço que tem sido feito. Nós temos vários profissionais de saúde que, ainda ontem, a propósito de notícias que eram referidas de saída, alegada saída, alegada rescisão de 400 médicos do SNS, aproveito para esclarecer as senhoras e os senhores deputados, que ainda assim se traduziu num saldo líquido, líquido, 761 médicos especialistas em outubro de 2021 no SNS, portanto, não obstante as rescisões, houve um tal número adicional de entradas que permitiu que o saldo líquido seja de 761 médicos especialistas, mas voltando ao ponto onde ia, temos de facto um problema de retenção. E por isso, como temos falado e falámos bastante ao longo da preparação da discussão do orçamento, aquilo que temos pensado em termos de desenho é o modelo de incentivos que reforça os incentivos financeiros para a fixação de profissionais no SNS, sabendo que muitos optam por sair do seu contrato de trabalho, optando por se manter em regime de prestação de serviços, porque o valor hora lhes oferece, na sua perspectiva, melhor compensação. Vale a pena sublinhar que o regime de prestação de serviços é precário, é limitado no tempo, não é uma opção de futuro e tem até, sob o ponto de vista do próprio profissional, um horizonte de durabilidade limitado. E, portanto, penso que estes mecanismos tenderão a ser menos atrativos quando as pessoas compreenderem que não são, de facto, opções sustentáveis, embora no curto prazo possam trazer uma expectativa de remuneração superior a outros mecanismos mais estáveis. De qualquer forma, volto a insistir, a melhoria das condições remuneratórias associadas a incentivos é um tema que está em cima da mesa. E com isso respondo às questões colocadas pelo Sr. Deputado Miguel Arrobas, que é o que é que pode ser feito agora? Bom, desde logo completar os investimentos que estão a ser realizados no Centro Hospitalar de Setúbal, porque é o tema que nos trouxe aqui, e que importam em 7 milhões de euros entre 2021 e 2022, designadamente com a conclusão da criação de uma unidade de internamento curta duração, que, para quem possa não estar tão a par destas matérias, envolve a melhoria das condições de trabalho no serviço de urgência e de internamento de utentes de curta duração no serviço de urgência. Também investimentos que estão a ser feitos no sentido da melhoria da eficiência energética e das condições de climatização no Centro Hospitalar de Setúbal, para além daquilo que é o investimento, o grande investimento, dos 17 milhões de euros do novo edifício, que já não é só serviço de urgência, como foi aqui referido pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, mas muito mais do que apenas essa resposta, porque o projeto foi sendo aperfeiçoado, reformulado e também aumentado. E depois continuar a fazer aquilo que temos feito ao longo designadamente das últimas semanas, continuar a apostar nos cuidados de saúde primários, sublinho que aumentámos o número de unidades de saúde familiares, modelo B, autorizadas para transformação ainda no início de 2022, autorizámos mais de 2 mil lugares de promoção no Serviço Nacional de Saúde, aprovámos, Sr. Secretário de Estado da Junta de Saúde, aprovou, juntamente com outros membros do Governo, uma portaria que permite a consolidação das mobilidades, que era um tema que estava no Orçamento de Estado para 2021 e que era uma reivindicação de muitos profissionais e uma legítima expectativa. Aprovámos, assinámos um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que estava pendente da assinatura e vamos continuar a trabalhar, porque em cada uma das semanas e dos dias que temos até ao final deste período que temos para responder perante o país, temos uma pandemia que continua a crescer, hoje são mais de 3 mil casos, os novos casos de infecção, como brevemente será conhecido, temos um programa de vacinação que temos que continuar a realizar e a acompanhar e a efetivar, temos cuidados para recuperar e temos um conjunto de respostas para dar em mais um inverno, que será naturalmente mais um inverno com lutas e desafios para superar, mas para o qual estamos cá para responder, juntamente com os profissionais de saúde, porque tenho a certeza que apesar das circunstâncias que pontualmente possam ser circunstâncias que precisam de ser melhoradas, a resposta do Serviço Nacional de Saúde como um todo é sempre aquilo que nos une acima de qualquer outra coisa. Muito obrigada.